Salve galera, tá começando mais um vídeo aqui agora, nessa nova fase aí que a gente vai mostrar mais coisa, vai vir mais conteúdo, a gente tá querendo aumentar a quantidade de vezes que nós vamos postar por semana. Eu tô indo agora pro encontro lá do 352 Clube, dessa vez o carro não tá montado, aguardem que vem muito mais conteúdo aí pra vocês, mais variedade, vem mais vídeo diferente e vamos que vamos. Aqui pro meu parceiro Bruno, tá com esse Civic aqui, falei Bruno, que maldade que tem nesse carro, esse daí é um SI 93, 94, motor D16, eu sei que esse carro tem maldade, acho que não tá sozinho, alguma coisinha, tá? O que que você fez? Aqui no caminho, tem escapamento completo, inox, escapamento de 2 polegadas, tem injeção programável, filtro, tá no álcool, tire distribuidor, vela, bobeira assim, radiador de alumínio, braço de cerâmica. Show, e bomba tá tudo? Bomba é do Astra Flex, e tem uma pimentinha, né? E cadê essa pimentinha aí? A pimentinha tá guardada. Segredinho que ninguém sabe. Porra, aí sim, hein? Dá uma apimentadinha na criança. Isso feito aqui em Guarapari também? Tudo feito aqui em Guarapari. E tá estimando quanto aí, de potência, de... Cara, eu passei ele no dinamômetro quando tava na gasolina, sem o nitro, deu 147 de motor. De motor. Aí passei pro álcool e agora botei o kit nitro, mas ainda não fiz o acerto. Então, acredito que esteja uns 150 e pouquinho de motor, sem o nitro, mas uns 30 de nitro. Então, acerto ainda pra fazer, ainda tem mais coisa. Ainda tem um acerto mais bruto pra fazer, um acerto fino no dinamômetro. Acredito que semana que vem pra lá a gente... Mas não tá finalizado, o carro é pra arrancado, vai? O carro vai ser pra arrancado. Andar na rua, mas levar pros projetos de arrancado. Tá certo. E tem quanto tempo que você tá com o carro? Tem um ano e meio. Fiquei no final de 2017. Tá fazendo projetinho devagar, tá indo... Vagazinha, é. Só um pouquinho. Não pode achar as coisas aqui, é... É complicado, né? Injeçãozinha. Injeção programável. Aqui no sul. É o único, né, da cidade. O único da cidade, isso aí. É o único da cidade. Já chegou a correr com ele alguma vez, o Timbó? Alguma... Ainda não. Não? Só um México de vez em quando. É, o México todo mundo vai lá, né? Fazer umas viagens pro México, de vez em quando dirigindo é bom. De vez em quando é bom. Encontra uns camaradas no caminho. É, opa! Brincado. E já bengou muita gente. O pessoal fica sacaneando, fala que se sente muito forte. Bota o nitro, é outra conversa, né? Então já... É o ciclo de pegador aqui da... Já deu pra dar uma brincada. É. Mas quando finalizar vai ficar mais interessante. Vai explicar a gente de finalizar com quantos cavalos, mais ou menos? Vai, cara. Provavelmente uns duzentos, duzentos e pouquinhos. Talvez uns duzentos e pouquinhos de motor. Pra não ficar... Pra não ter que fornear. Pra não ficar seguro, mas... Seguro, mas divertido. Mano, isso aí. Tá irado o carro. Já escutei também, tá com um roncozinho... Tá gostoso. Maneiro. É isso aí, mano. Parabéns. Obrigado. Espero que eu venha esse carro acelerando o mais breve possível. Acredito que na próxima etapa eu vou estar indo. Já vai estar... Show. Vai brincar. É bom ver o que vai dar. É. Mara que o resultado é bom. O interior também tá... Tá bem inteiro esse carro, né? Será? Você pegou ele e tava com quantos mil rodados? O painel marcava duzentos e pouco, mas eu tive que trocar o painel porque deu um problema. Ah, é? Aí tá com o certo para a gente ir pouca agora. Não, mas o carrinho tá show, cara. Tá... Tá inteirinho. Tá bem inteiro. Você não chegou pra reformar, não fez nada? Não fez nada. Não fez nada. Só coloquei o short shifter. Sim. Pedaleirazinha, né, que é a original do Turmundo e a manobra do quadro. Mas o interior vai mudar alguma coisa? Vai querer... Não pretendo, não. Queria botar um banquinho esportivo em concha, mas não tem necessidade agora, não. Aham. Quem sabe futuramente num outro projeto. Vou nos dar. Rápido também. Alguma coisa assim, mas... Mais pra frente. Mais pra frente futuramente. Agora não tem necessidade, não. Deixa o... Série caretinha que ninguém... O slipperzão, o clássico. Ninguém dá nada por ele. Ligou a chave caça ali e... Já era. E o nitro? Onde que é o acionamento dele? O acionamento dele é final do pedal. Ah, final do pedal. Final do pedal, é. Não tem botão, não tem botão de dar maldade, não tem nada não. Não, não. Tudo escondido. Não é igual os Velozes e Furiosos, porque o pessoal levanta ali e tá, tá. Não, tudo escondido. Ele tem uma chave caça que liga o sistema escondido. Aham. E o acionamento dele mesmo é no final do pedal, por segurança, né? Porque... Sim. Mas se você quiser andar sem o nitro, é só então não pisar... Só desligar a chave caça. Ah, tem a chavinha ali. Tem a chave de Vivo Esqueira. Aham. E o motor também não tem nada aparente, nada... Não, tudo escondido, tudo simbaixo pra ninguém ver o que tem. Aham. E não dá pra saber. Quem abre, quem olha, se não entender muito bem, não sabe o que tem. É tudo escondido. É, o carro tá seguro no... No lado de cabeça, não dá pra deixar na mão. Nunca fiquei na mão. Nesse um ano e meio que eu toquei, nunca fiquei na mão. O nitro tem quanto tempo? O nitro... Acho que tem um médio. É recémio. E rende bem o... Até agora, a gente encheu a garrafa pra fazer a média, eu acho que eu já dei umas 50 puxadas. E não esvaziou ainda? E ainda não esvaziou. Tem reloginho, tem alguma coisa de pressão, nada? Por enquanto não, mas vamos botar, porque não dá pra ficar na dúvida, tem que ter certeza. Mas a gente vai botar agora. E pra carregar o nitro aqui mesmo? No Vitória. No Vitória. É. Mas é tranquilo, aqui do lado, vai lá, bateu o botão. É, vai rapidinho. É. Já vem testando? Já vem testando. Passa no México. É. Já vem esvaziando já. É, tá certo. E o vídeo do outro Civic lá, que o pessoal, que eu toquei aí que foi, ele fala, foi no México. É, no México. Ali é México. Ali é o lugar bom de teste. O lugar padrão. O carro ainda tá inteiro, short shifter ali. Ali que é o botãozinho da maldade que tá aceso? Não. O botão, ele fica no... Deixa eu ver aqui. Esse acionador aqui, ó. Não dá pra ver direito, tá vendo? Aham. Quando ele bate o final da borboleta, ele aciona. Ah, entendi. Entendeu? É o sisteminha. Abriu a borboleta, ele aciona. Pô, maneiro. Não conhecia. E é seguro, né? Tudo escondido aqui por trás. Olha o solenoide do nitro ali, ó. Tá tudo... Nitro e combustível. E entra no filtro. O álcool também... Só álcool? Só álcool? Não tem mistura? Não, só álcool. Não pode... Não é recomendável, né? Aham. E entra na gasolina. Aí a gente passou pro álcool. É até a questão de potência e... E no álcool rende mais? No álcool rende mais. Mas parece que é o combustível que mais aceita, né? A mistura com o nitro. A gasolina não fica tão interessante. E não fica tão segura. Aham. O nitro, na verdade, todo mundo faz o carro andar mais. Mas... Ele... O que? Ele aumenta a combustão? Ele entra na mistura com o álcool, né? Aham. Ele é um gás que tem maior concentração de oxigênio e ele mistura com o combustível. Aí gera uma situação que faz o carro andar mais. O projeto nem vai turbinar, então? Agora não. Quem sabe futuramente, daqui um ano, dois anos. O recíbo já tá rasgado. Não vendo. Não vendo. O recíbo rasgado. Chegar aqui com o dinheiro na mão... Não vendo. É, virou paixão, já era. Virou paixão. É o brinquedo, é um filho. Pra vida toda. Tá certo. E voltando aqui agora, já fechou o capuz, já falou. O que que esse carro tem mais aqui? Tem suspensão, tem freio, tem... Bom, suspensão original, só mola esportiva da JJ. Aham. E freio original. Freio tudo original. Tá freando, velho? Tá segurando, velho. Tá, segura, segura velho. Não tem necessidade pra potência que tem, não tem necessidade de mexer, não. Só se você... É disco nas quatro. É disco nas quatro. Não tem necessidade de mexer em freio, por enquanto. Não tem necessidade de mexer em freio, velho. O carro que anda tem que frear, né? Tem que frear. Tem que frear bem, original. Freio original, freia bem. É, se não morreu até hoje... Tô seguro. O sol até for. Deixa eu ir, então. Valeu. 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 O que é 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 um time de mexer no ano. Rapaz. Vamos com vocês aí. Olha lá. Cadê o VT. Pode ser agora. Ah, vai. Vamos com o VT. Agora vai. Vamos com o VT. É. 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 Vamos com o VT. Olha aqui o farouro, galera. Vamos lá, vamos lá. De roda, você sabe. Quero ver o que é isso. . . . . . . E aí E aí E aí E aí Caralho, o maluco é brabo, porra! Tá bonito, tá bonito! Vai, vai João! Representou do Vale! Caralho! Vai João Vitor! Quebra a trizeira! Quebra a trizeira! Quebra a trizeira! Quebra a trizeira! Vem GTI! Vem GTI! Agora, vamos ver se vai! E agora, Dente? E agora, Dente? E agora, Dente? E agora? É de rasgar! Agora eu quero ver o GTI! Boa Lê! Valeu, falou! Mais ou menos! Mais ou menos! Mais ou menos! Mais ou menos! Tocada palha, velho! Tocada palha, velho! Aí, ó! Fiesta! Tocada palha, velho! Ae! 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 Borracha, né? O A1 borracha! O A1 borracha, que eu sei! Eu vi na internet a vez! Pera aí! Ae! Ae! GTI borracha! Oh! Vem GTI! Porra! Não foi legal! É! Não! Os ricos decepcionados! Os ricos decepcionados! Os ricos decepcionados! Obrigado, família! Agora, ilumina! Essa é a do gás, hein! Essa é a do gás, hein! Essa é a do gás, hein, família! Ae! Ae! Borracha de gente rica, hein! Ae! 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 Caramba! Bora! Ae! 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 Bota 4A, borrachão do TSI, se não viu ainda não, fala do seu. O seu será o primeiro, hein? Tá borracha, liste aqui, rapaz. Aê! Essa porra da lama, não tinha nada, agora eu tenho fama. Dinheiro tem pra família, um troco pra minha filha não nascida. Hoje ele é meu Rolex, me ilumina. Já a gente tá no dedo da minha mina, pra quem achou que ia...